Falo com você em pensamento Conto as coisas do meu dia, da minha vida No meu coração eu canto as horas e as melodias À espera do momento de ir além da ilusão Na minha vida não me encaixo sem você O vazio da tua falta transbordou Vem calar meu grito mudo Meu grito mudo de amor A verdade óbvia da tua falta É difícil de se revelar Mas dói sentir Se eu me calar Eu ando em círculos, eu cedo aos vícios À espera do momento Desse nó desamarrar Na minha vida O vazio da tua falta transbordou Vem calar meu grito mudo Meu grito mudo de amor Vem errar comigo Diz que esse grito também é seu Faz do erro nosso antídoto Para tudo pra ser meu Eu ando em círculos, eu cedo aos vícios Na minha vida Na minha vida Não me encaixo sem você Eu ando em círculos, eu cedo aos vícios O vazio da tua falta transbordou Vem calar meu grito mudo Meu grito mudo de amor Meu grito mudo de amor